Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o CMDT Cardoso e hoje eu venho com o meu primeiro tutorial como excluir o Facebook definitivamente. Primeiro passo, você vai ter que abrir a tua conta de Facebook, vai deixar aberto e eu vou passar para vocês esse link aqui, você vai copiar esse link, você vai poder baixar lá embaixo, vou deixar na descrição você vai copiar esse link, vai copiar esse link, vai abrir uma nova aba colar dentro da nova aba, dá um enter e você vai entrar nessa página aqui onde está dizendo excluir minha conta aí você só vai clicar em excluir minha conta, digitar a tua senha e digitar essas letrinhas ali nesse quadro de baixo ali e dá um ok pronto, vai aparecer esse aviso, sua conta foi desativada do site e será permanentemente excluída dentro de 14 dias caso acesse sua conta de 14 dias você terá a opção de cancelar sua solicitação se você está querendo excluir tua conta, quer excluir, quer apagar tudo, tu vai vir aqui e vai apagar mas se caso você se arrepender e querer tua conta de volta, você tem 14 dias para fazer isso ou melhor, 13 dias, aí você vai lá, vai entrar na tua conta aqui eu excluí né vamos lá, vamos lá, entrar na conta novamente quer ver, vai digitar tua conta ali apareceu a conta, vai digitar tua conta, tua senha entra opa, senha errada vai digitar tua senha se você por acaso se arrependeu de ter excluído tua conta, você vai ter essa opção aqui ó, vai aparecer isso aqui sua conta será excluída em quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018 sua conta está agendada para exclusão você tem certeza que deseja excluir permanentemente? se você se arrependeu e quer de volta tua conta, você vai clicar, cancelar exclusão pronto, agora você tem tua conta novamente aqui, teu facebook poder usar à vontade mas se não, se você quer pagar definitivamente, você tem que ficar 14 dias sem entrar na tua conta para ela não ser reativada ok? então agradeço a todos que aí curtiram aí, esse meu primeiro tutorial eu postei esse tutorial porque porque as vezes a pessoa quer excluir a conta e não sabe como excluir porque o facebook não mostra ele não mostra esse link e como excluir a conta, ele não te dá essa opção ele te dá a opção de desativar a conta então com esse link aqui você vai conseguir excluir teu facebook definitivamente se você gostou desse vídeo, clica lá em gostei dá uma joinha e ativa a notificação para receber novos vídeos do comandante Cardoso e entrando com essa nova página aí de tutorial, tá bom? espero que tenha gostado até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí